Sabe aquelas calças de treino batidas e cansadas das marcas atléticas tradicionais? Umas apertam demais e te esquentam, outras são aquelas de moletom mais folgadas do que cunhado desempregado, mas todas te vestem mal e são de qualidade duvidosa. Esqueçam essas, apresentando a Hybrid Jogger, o novo produto da Insider que tem a mesma proposta da marca, o básico com tecnologia. O tecido é confortabilíssimo, molda o seu corpo, estica, não precisa passar, é antiodor e regula a temperatura corporal. Nada de suadeira, dá pra usar de tudo quanto é jeito, do treino ao cinema. Pessoal, publicidade à parte, é a melhor calça atlética que eu já vesti, se você comprar, você vai comprovar. E com o código promocional sexto round tudo junto no ato da compra, você tem 12% de desconto, não só nessa Hybrid Jogger, mas no site da Insider todo. Então não perde a oportunidade de dar um presentaço aí pro Dia dos Pais e pra ir direto pro site da Insider, você pode clicar no primeiro link na descrição ou no comentário fixado aqui abaixo. Beleza? Vamos pra resenha. A rivalidade entre Alexandro Pereira e Israel Adesanya transcendeu o meio do kickboxing e já virou uma das maiores contendas já vistas no MMA. É simples, os caras combinados têm química, uma química esportiva pura de competição. E é uma combinação rara, porque em 30 anos de UFC, a gente nunca tinha visto dois kickboxers desse nível disputando um cinturão em rodadas subsequentes. Os resultados alternados, um nocaute pra cada lado, ainda aumentou a altura da chama. Então, claro, enquanto eles estiverem em boas condições físicas, o nome de um vai estar sempre linkado ao nome do outro. É um caso mais ou menos parecido com o Conor McGregor e Nate Diaz, porque independente de retrospecto se vem de vitória ou derrota, um é sempre uma possibilidade pro outro. Olha só o caso do americano, que nesse sábado vai lutar a boxe com o youtuber Jake Paul e tá dizendo na coletiva de imprensa que depois deve voltar pro MMA pra encontrar o McGregor. Você pode até perguntar, vai valer o quê? Não importa, importa que aqueles dois combinados vão vender mais de um milhão de pacotes pay-per-view nos Estados Unidos. Mas voltando pra Adesanya e Poitam, parece que os caras estão presos com cola, até quando o brasileiro decidiu abandonar o peso médio, escutando o chamado do próprio corpo, o que aconteceu? Ele foi emparelhado logo com o único homem que Ise ainda não venceu no MMA, Ian Blachowicz. A vitória do Poitam nesse caso só aumenta, expande a narrativa entre eles, e não o contrário, não os afasta. Porque além do Poitam ter feito algo que o seu maior rival não conseguiu, na sequência ele vai disputar o cinturão dos meios pesados com o Iri Prorasca, tendo boa chance de virar duplo campeão. E sim, o grande sonho esportivo do nigeriano é exatamente esse, virar duplo campeão do UFC. E olha só que curiosidade, em meados de 2024, o único homem o separando desse sonho pode ser exatamente Alexandre Pereira. E tem ainda outra interconexão, outra narrativa pintando no horizonte. Porque o UFC tá negociando nesse momento o Israel Adesanya vs Sean Strickland pro pay-per-view de setembro na Austrália. E o único empecilho é o visto do americano pra viajar, porque os números já estão certos. Aí ontem, em entrevista pro Schmoll, Strickland disse que pensa em passar duas semanas treinando com o Alex lá na academia do Glover Teixeira em Connecticut pra se preparar pro campeão. Aí imagina só, apesar de toda aquela cordialidade que rolou quando se encontraram recentemente na Austrália, Poitam pode estar no corner do próximo adversário do Easy. Então com um histórico tão vasto, né, a primeira luta entre eles foi há quase oito anos, repórteres e fãs sempre vão perguntar pra um sobre o outro. A gente quer saber. Foi isso que aconteceu na coletiva de imprensa pós UFC 291. Logo no início, perguntaram pro brasileiro se ele vislumbrava outro encontro com o velho conhecido. E o ponto desse vídeo aqui é dar uma cornetadinha de leve na resposta do Poitam. Porque por mais que ele tenha sido sincero, honesto, nesse caso específico, acho que era melhor ter escondido a intenção. É aquela velha lógica do pôquer. Mantenha sempre as cartas próximas do peito pra que nenhum urubu de canto de olho enxergue sua mão. No final das contas, meu amigo e minha amiga, o segredo da informação é fundamental pra vitória na guerra. E por que tô dizendo tudo isso? Porque o Poitam soltou duas informações vindas do coração. A primeira delas, bem óbvia, que a rivalidade com a Adesanya não acabou. E sendo um cara extremamente competitivo como é, cedo ou tarde a necessidade de revisitá-la vai falar mais alto. É óbvio que o cara não vai querer se aposentar com a última cena entre eles, sendo ele apagado no chão enquanto a Adesanya tá zoando o seu filho. Acontece que a segunda informação foi um detalhezinho a mais que não ajuda no presente momento. Vejam, o Poitam já havia dito a repórter do UFC Brasil, Evelyn Rodrigues, que queria voltar pro peso médio. Mas antes, precisava fazer duas lutas com 93 quilos pro seu corpo ter tempo de recuperar. Aí ele revelou que queria voltar pro peso médio porque na sua cabeça tava um a um ali. Então nada mais justo que a trilogia fosse com 84 quilos. E claro, o Poitam também quer ser duplo campeão simultâneo, entrar pra história de forma ainda mais estrondosa. De novo, entendo que ele foi sincero, é a vontade do cara. A lógica também não tem nada de mais, faz sentido. Só que o que ele tá dizendo basicamente é, vou lutar com o Pro Rasca pelo cinturão vago, depois volto pro peso médio, deixando a categoria até 93 quilos momentaneamente travada, e sem nenhuma condição de me manter por 84 quilos por mais tempo. Porque, como acabei de dizer, o meu corpo não suporta tanto castigo. Quero só descer uma vez por 84 quilos, me vingar do Adesanya e voltar pros 93. E meu amigo, no UFC não tem nada que o patrão deteste mais do que esse tipo de pulada de galho em galho. É muito simples notar que Dana White é um homem que gosta de ordem, hierarquia, estrutura e previsibilidade. Nada de caos e abstração. Esse plano do Poitam por si só já seria muito difícil tirar do papel. Mas, de repente, com paciência, timing certo, jeitinho nos bastidores, nada é impossível. Só que agora, como tornou público, já pode ter criado uma objeção em quem pode cortar tudo pela raiz. Numa dessas, informado que o cara quer bater e voltar, fazer duas com 93 quilos e depois bater 84, o Dana podia nem tê-lo alimentado com o Jan Blachowicz. Ou, depois do último sábado, preferir ir com o Pro Rasca versus Ankalaev pelo cinturão até 93. É claro que a rivalidade com o Adesanya precisa ser revisitada, mas, no momento, é melhor que o discurso seja foco no cinturão até 93. Porque é exatamente em posse desse, tendo feito história mais uma vez, que qualquer vontade fica mais fácil de ser atendida. Não antes. Eu ainda acho que o melhor pro corpo do cara seria que a próxima luta contra o Israel fosse com 93 quilos. Também acho que se o Poitam for campeão de novo, e estivermos no impasse dele querer descer, e o Adesanya querer subir, a corda vai arrebentar pro lado dele. Porque o gringo é o lado A da negociação, é o mais popular. Mas quem sabe, com o Poitam campeão meio pesado, não se consegue os dois. Uma luta aqui com 93 quilos, e outra lá com 84. Com a grana e o legado dessas três rodadas, pro Rasca, Adesanya 5 e Adesanya 6, o Poitam podia facilmente se aposentar dos esportes de combate, tendo sido o protagonista da maior rivalidade de todos os tempos. Definitivamente nada mal, mas pra isso, é necessário jogar o jogo com aquele que assina o cheque, que é um cara que gosta de uma rotina, de uma mudança definitiva, e não muito de ping-pong. É por isso que peço aqui, Poitam, é melhor manter as cartas próximas do peito. Se é oportunidade de se apresentar, aí você capitaliza. O que vocês acharam do Poitam dizer abertamente que se vencer o cinturão dos meios pesados, a primeira intenção não é necessariamente defendê-lo, e sim voltar pra tirar a forra com o Adesanya? Vocês acham que não tem nada demais, o cara estando nessa posição merece todo tipo de regalia, ou de repente pensam mais ou menos como eu, que é melhor ir no sapatinho até chegar lá? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, inscrevam-se no canal pra não perder nenhuma resenha, deixa por favor o like, clica na mãozinha positiva aqui, que ajuda bastante o tio. E claro, não percam a resenha de ontem, que foi sobre o Tony Ferguson, tá com uma cara terrível a trajetória dele, e eu tô achando que esse cara vai acabar fazendo mal a si mesmo. E qual é a solução? Bom, clica no link aqui de cima que você confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.